Continuamos o nosso programa com um novo painel de boas práticas. Chamamos ao palco a professora Fátima Pinto, do Agrupamento de Escolas Dona Maria II, em Braga, e a professora Filomena Pedroso, da Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra. Para moderar o painel, voltamos a chamar a doutora Ana Paula Ferreira, da Rede Bibliotecas Escolares. Ora, vamos então terminar agora a parte da manhã com este segundo painel. E tenho comigo a Fátima Pinto e a Filomena Pedroso, que nos vão falar de duas medidas, Tempo para Ler e Pensar, e vou levar-te comigo respectivamente. A medida Tempo para Ler e Pensar visa a leitura e exploração de livros, jornais, revistas e outros materiais de leitura na Biblioteca Escolar, em articulação com os docentes de diferentes áreas curriculares. Para nos apresentar o seu testemunho, temos a Fátima. A Fátima gosta de jardinar e do perfume das rosas. Não gosta do outono, mas adora a primavera e gosta de imaginar o percurso das folhas empurradas pelo vento. Para ela, um bom momento de leitura é ouvir os ruídos cidadinos e observar as pessoas apressadas num final de tarde. Constrói histórias e vive aventuras num banco de jardim e corre atrás do tempo. Por isso, prefere a noite ao dia, porque é quando tem mais tempo para pensar. Vai apresentar-nos a medida Tempo para Ler e Pensar, atividade que, envolvendo alunos de todos os ciclos de ensino, se estrutura numa dinâmica de articulação curricular, colaboração docente e capacitação de alunos, leitores, críticos e interventivos. Obrigada, Fátima. Ok, bom dia, boa tarde. Obrigada pelo convite ao agrupamento de escolas Dona Maria II em Braga. Eu estou em nome dos professores bibliotecários. Temos três bibliotecas no agrupamento e nas três bibliotecas se desenvolve a atividade Tempo para Ler e Pensar. Primeiro, para vos explicar em enquadramento do porquê o Tempo para Ler e Pensar. Porque nós vivemos numa sociedade global cada vez mais preocupados todos com o tempo. É o tempo da aprendizagem, é o tempo de fazer coisas, é o mais rápido possível. E como vimos aqui por diferentes oradores antes, a leitura precisa de tempo, a leitura precisa de reflexão, a leitura precisa de uma atitude crítica e de uma inferência. Surgiu-nos também, e nós temos um histórico do qual nos orgulhamos muito, que é o trabalho da articulação curricular com várias disciplinas e vários ciclos. Somos um agrupamento vertical, desde a educação pré-escolar ao 12º ano, e temos uma tradição de articulação curricular no primeiro e segundo ciclo mais estruturada, no terceiro ciclo também. No ensino secundário ainda estamos a trabalhar essa consolidação. Nós já fazíamos essa leitura, às vezes espontaneamente, surgia um pedido, surgia uma oportunidade, e então as bibliotecas sentavam-se, planificavam com os professores, e a atividade surgia. Com a vinda da cidadania e desenvolvimento, nós tínhamos a cidadania e desenvolvimento desenvolvida de forma transdisciplinar no primeiro ciclo, no ensino secundário, e disciplinar nos ciclos intermédios. Localmente construiu-se uma estratégia de cidadania local, nossa, com um conjunto de temas para abordarmos, e os professores começaram a solicitar à biblioteca algumas estratégias e alguns materiais para desenvolvermos a atividade. Ora, reunimos com alguns grupos disciplinares, aqueles que tradicionalmente mais trabalhamos, mas foi fácil nós, nesta altura, conseguirmos mais aqueles professores que estavam na retaguarda, porque os professores de cidadania começaram a ser divergentes na sua área de formação. E então, nós construímos coletivamente um programa, mediante os temas mais solicitados pelos professores, em conjunto, em articulação, e agora, o que é que nós sentimos? Nós já fazíamos isso no âmbito de uma escola a ler mais, e agora começamos a estruturar e a sedimentar muito bem esse processo. Como é que nós fazemos isso? E nós, nesta apresentação, tínhamos aqui um problema, que era os nossos produtos centram-se muito no trabalho dos alunos e em assembleias de alunos ou intervenções sociais. Porque o que nós queremos é que o aluno faça uma leitura transversal. Ele leu o artigo, viu o filme, assistiu a uma notícia, e agora ele tem que fazer uma leitura crítica, interventiva. Qual é o assunto que se fala? É de refugiados? É dos migrantes? É uma questão de género? Tentamos variar um bocadinho o texto literário. A partir daí, os nossos alunos fazem as leituras. Uma primeira leitura de motivação na biblioteca escolar, e depois vão para a sala de aula e com o professor da sua disciplina, porque não trabalhamos isto só com o português. Trabalhamos com TIC, trabalhamos com filosofia, trabalhamos com uma série de disciplinas. A biblioteca tem algumas estratégias, e a determinada altura a articulação é tão, eu diria mesmo que é tão boa para nós que estamos deste lado a fomentar, que às vezes são os professores que nos dão ideias de como fazer. E por isso, trabalhamos muito bem a equipa, e os alunos têm intervenções sociais. A determinada altura, as questões de género já surgiram na sua turma. Então, torna-se um problema e um contexto real. Eles são interventores, são críticos, e são eles que vão tomar estas iniciativas. Claro que o tema do ambiente é um tema que é muito pedido e que é muito trabalhado. Então, nós em vez de pedirmos aos alunos que tenham cuidado com os espaços coletivos da escola, não precisamos, que são eles os entre pares que fazem esse trabalho. E por isso, nós hoje, aqui para a nossa apresentação, tínhamos um problema. Se viéssemos aqui mostrar um dos nossos produtos, ocupávamos o tempo todo. E lá estamos nós a lutar contra o tempo. Então, decidimos que não íamos trazer isso porque era impensável, e o que é que nós fizemos? Pusemos uma apresentação em tempo para ler e pensar. Sendo que o tempo representa o tempo da experiência que nós já tínhamos, e que não deitamos fora, vamos recuperar as estratégias, o planeamento, e em cima colocamos agora os desafios que temos pela frente. O tempo também aqui quer dizer, essencialmente, que nós trabalhamos neste momento com 60 turmas, sendo desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário. E envolvemos 1.060 alunos e 71 professores. Sendo que as disciplinas estão ali, de português, cidadania e desenvolvimento, estudo o meio no primeiro ciclo, é V, é T, e por aí fora, história, geografia, filosofia, e andamos por aí. Quando chegamos ao ler, o que é que nós temos no ler? Temos a grande preocupação, que era a transversalidade da leitura. A leitura não pode servir só para responder a um questionário, a uma ficha, ou fazer um exame. A leitura tem que nos dar prazer, a leitura tem que nos dar conhecimento, a leitura tem que nos dar tempo. Tempo de sentar num jardim, tempo de ler, tempo de parar, tempo de interromper, e hoje não me apetece ler e amanhã continuo. E este tempo, se para nós era um grande desafio, também foi um bocadinho um obstáculo. Porquê? Porque estas atividades demoram mais tempo. E os professores, às vezes, correm contra o tempo. Mas conseguimos, porque a articulação curricular é feita, nós no nosso agrupamento temos umas reuniões pedagógicas mensais, que aproveitamos um tempo dessas reuniões, onde fazemos, os professores bibliotecários são os chatos, os cuscas, que andam sempre nos departamentos, e vão pedindo aos professores, então, como é que está o projeto? E o que é que vocês precisam de nós? E as coisas vão correndo e vamos conseguindo. Claro que temos problemas, não é tudo bonito. O ler. O ler aqui, trouxemos aqui a voz aos alunos. Não interessa muito o professor ler, obrigar o aluno a ler, apresentar o livro que faz parte do currículo ou da disciplina. Não. Nós tentamos que os alunos se sentissem importantes. E umas vezes eles escolhem um escritor com o qual se identificam, outras vezes que desconhecem, já muita gente falou nele, outras vezes vão à procura deles pelas temáticas que eles querem trabalhar. E então a voz aos alunos é dada desde o processo da leitura até a apresentação e a partilha. Nós fazemos partilha entre outros agrupamentos. Fazemos entre turmas, entre ciclos e entre outros agrupamentos. Estabelecemos contacto com outros professores bibliotecários e perguntamos, não queres colaborar connosco nesta partilha que estamos a fazer? Eles preparam uma obra, nós temos outra e partilhamos com eles. Só que já não somos nós, o aluno não é obrigado, já é aquele gosto que o aluno tem em querer partilhar. A utilização de diferentes suportes de leitura, nós tanto lemos individualmente, como em grupos de dois, como em grupos mais alargados, como no jardim, como no corredor, trazemos estantes para fora, depende. Os alunos estão habituados já a ver livros espalhados pela escola. Já não mexem, já não estragam, nem todos leem no mesmo nível, mas leem. E então aqui, como é que nós fazemos exatamente esta atividade? Como eu vos disse, a necessidade surgiu da cidadania, então nós o que é que fazemos? Reunimos com os professores e mais ou menos fazemos uma planificação da atividade por temas. A partir daí, o professor vai acrescentando e vai pedindo mais sugestões. Depois vão para a sala de aula, leem nos diferentes suportes, podem ler no tablet, no computador, podem ler no jornal, podem ler na revista à Visão Júnior. É um suporte que nós utilizamos muito para que os alunos leiam. Por ser um suporte diferente e que os atrai, traz artigos muito polivalentes, muito diferenciados. E depois, os alunos, em Assembleia de Alunos, vêm apresentar o seu trabalho. Aqui eles recorrem a ferramentas digitais, umas por indicação nossa, outros precisam de formação e capacitação e nós ensinamos-lhe a fazer o Padlet, etc. E eles vão seguindo diretamente o seu percurso e apresentam os produtos. O pensar tem a ver com os alunos mais reflexivos e mais interventivos, a capacidade de argumentação, práticas de cidadania. Aqui são eles que a praticam, não temos que lhe dizer o que é cidadania, está a ser posta em exercício e aconteceu um aumento de requisições domiciliárias associado aos títulos que nós exploramos. Constrangimentos. Tivemos, efetivamente, mas o nosso maior constrangimento foram sendo ultrapassados, foi a insuficiência de títulos para a abordagem de algumas temáticas que adquirimos e outras que fomos pedindo à Rede Conselhia de Bibliotecas. Em termos de desafios, o que é que nós temos? Temos que dar, pensamos dar já no próximo ano, mais voz aos alunos para a seleção de alguns livros e alguns temas que possam ser abordados e envolver ainda mais o maior número de disciplinas. E agora, só para terminar, eu queria deixar-vos aqui o testemunho de um aluno e um professor. Estão aqui todos os links onde se encontram as atividades, mas se forem agrupamentos de escolas Dona Maria Segunda Braga, chegam lá, que as bibliotecas estão muito bem sinalizadas. E termino só com o testemunho de um aluno, que é um agente ativo, e muito obrigada pela vossa atenção. Quando participo na atividade, tempo de ler e pensar, e na amizade pela biblioteca escolar, sinto-me um crescido, porque para além de ler livros, refletimos e conversamos sobre assuntos. Não fico só com a minha opinião, também ouço a opinião dos outros colegas, e por isso aprendo a justificar o que digo e o que sinto. Este projeto não se desenvolve só com a leitura, também fazemos outras atividades dinâmicas, como os debates, as apresentações e as partilhas. Gosto muito dessa atividade. A atividade tempo para ler e pensar, dinamizada pela biblioteca escolar, é muito interessante, porque permite um trabalho colaborativo entre os vários docentes da escola, entre as várias disciplinas. O ponto de partida é sempre ler um texto, ler uma notícia, ler um livro, visualização de um filme, e isto leva a refletir e a debater várias temáticas da cidadania. Para além de desenvolver competências de leitura, como se dá a voz aos alunos, desenvolve-se também a expressão oral e o espírito crítico. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Passamos agora à medida Vou Levar-te Comigo, que, tal como o nome indica, consiste na dinamização periódica de sessões de requisição domiciliar e na biblioteca escolar. Para falar desta medida, convidamos a Filomena Pedroso, que é professora bibliotecária em Coimbra, na Escola Secundária Infanta Dona Maria e que adora trabalhar com jovens. Quando lhe perguntam porquê, afirma, é a sensação de juntos, a cada dia, termos a possibilidade de construir um futuro melhor. A atividade Livre à Mão está a ser implementada na Escola Secundária Infanta Dona Maria pelo terceiro ano consecutivo, abrangendo todas as turmas do terceiro ciclo e já algumas turmas do ensino secundário. A leitura diária, silenciosa e prazerosa está a causar impacto na vida destes jovens alunos. Vamos saber como? Filomena. Obrigada. Obrigada. Então, bom dia a todos. Em nome da Escola Secundária Infanta Dona Maria em Coimbra e da sua diretora, doutora Cristina Ferrão, aqui presente, agradecemos o amável convite da Rede Bibliotecas Escolares para partilharmos então aqui um pouco da dinâmica Livre à Mão. Antes de percorrermos estes pontos, gostaria de sublinhar que a atividade tem vindo a decorrer desde há dois anos atrás, portanto, já está no seu terceiro ano de implementação, à altura em que abraçámos o projeto 10 minutos a ler. E por que motivo em 2021 abraçámos este desafio? Na verdade, na disciplina de português, as dificuldades de interpretação de texto, dificuldades de expressão escrita, estão sevejamente identificadas. Contudo, também em disciplinas da área das ciências experimentais, começa a emergir essa consciência. Os professores de biologia, por exemplo, já verbalizam que as dificuldades de compreensão e leitura comprometem as aprendizagens. Até os professores de fisico-química, de física química, ano-secundário, também vão dizendo, naturalmente, que a dificuldade em redigir uma resposta estruturada, coerente, clara, são um entrave ao sucesso. Estas dificuldades, sendo reconhecidas por todos nós, movem-nos a tomar, a fazer diligências. Além disso, na nossa biblioteca tínhamos uma taxa de empréstimo francamente inexpressiva. E foi neste contexto que ter o livro à mão nos pareceu, porventura, ser a peça que faltava para melhor qualificarmos os nossos jovens. E assim, com o firme apoio do órgão de gestão e também das estruturas de orientação pedagógica, nós decidimos avançar. E quais foram as principais etapas? Planificámos, produzimos materiais de divulgação que pudessem estar ao alcance de todos os intervenientes, de toda a comunidade educativa, inclusive a dos pais, através do site da Biblioteca Escolar. Estivemos presentes em todas as reuniões de conselhos de turma de início de preparação do ano letivo no sentido de envolver os docentes e aqui sublinho que o envolvimento dos professores não tem tanto que ver com o facto de lecionar a disciplina A ou B, mas um pouco mais com a perceção pessoal que cada um de nós tem sobre a relevância do ato de ler na formação pessoal dos indivíduos. E assim nós tentamos envolver todas as disciplinas. Ali estão três cores distintas que correspondem aos três trimestres, sendo que nós tentamos que os livros estejam à mão na sala de aula, por exemplo, ali no primeiro período a cor amarela, preferencialmente no primeiro tempo letivo, durante os dez primeiros minutos da manhã. e vamos tentando que haja então esta regularidade horária para melhor fortalecer o hábito de ler. Avançando. De seguida, e não menos importante, vamos ao encontro dos protagonistas do processo, refletindo com eles sobre as virtudes da leitura, também recolhendo a sua perceção sobre a implementação do projeto e trimestralmente convidamos os alunos a virem à biblioteca para contribuir para um mural digital. No primeiro ano foi, utilizámos a ferramenta Padlet, no segundo o Eclat e porquê o mural digital? Eles preenchem então no final de cada período letivo. Aí eles registam não só as leituras que têm vindo a fazer, as capas dos livros, bem como uma muito breve apreciação sobre as leituras feitas. Esse mural digital é muito importante para nós, mediadores da leitura, para compreendermos quais são os gostos dos nossos alunos, mas também para a partilha de experiências de leitura entre pares, que é relevante como todos sabemos. E o que andam a ler os nossos jovens por prazer? Bom, eles gostam muito de ler thrillers, como este título de Karen McManus, também gostam muito de livros de suspense, ação, espionagem, como a coleção Sheru e mangá. Sem surpresas, certo? Entretanto, quais os constrangimentos que nós temos vindo a encontrar? Trazer mais um livro à mão, na mochila, agudiza um problema que todos conhecemos, que é o peso excessivo das mesmas. Por outro lado, no universo de 15, 16 turmas, portanto, nós temos trabalhado com o terceiro ciclo fundamentalmente, na nossa escola que é secundária com o terceiro ciclo, trabalhamos com cerca de 15 a 6 turmas e ao longo do ano há sempre uma ou duas turmas em cada um dos anos em que o entusiasmo e a dinamização da atividade fica comprometida. Por exemplo, porque houve a substituição inesperada do diretor de turma. E também o facto de em algumas turmas, em cerca de um terço das turmas, identificamos o esquecimento regular do livro por alguns alunos, três ou quatro alunos e isso já compromete um bocadinho o sucesso da atividade. Então, pensámos na biblioteca organizar sacos de leitura para facultar às salas de aula, cada turma tem uma sala afeta e nesse saco incluímos aqueles livros que tentámos resgatar das prateleiras que eram menos requisitados, não obstante a sua elevada qualidade literária. E esta medida foi coordenada com os diretores de turma que assim entenderam e funcionou, tem funcionado bem. Bom, então quais são as nossas alegrias como dizia há pouco uma colega? O facto de sentirmos que estamos a cooperar diferentes agentes educativos para um objetivo comum que neste caso é formar leitores competentes é muito gratificante. Por outro lado, também sentirmos a adesão entusiástica dos alunos traz-nos grande satisfação. É importante no nosso ponto de vista a cultura de proximidade que aqui é potenciada pela existência de um aluno interlocutor da biblioteca em cada uma das turmas e a disponibilidade claro para irmos ao encontro das necessidades e das especificidades de cada turma também é muito relevante nesse trabalho de proximidade como dizia. Impactos. Nós sentimos que de facto depois de dois anos de livre à mão nas salas do Infante da Dona Maria há de facto já algum impacto. Esta ação envolve mais de 1.600 livros por ano a nossa taxa de empréstimo na biblioteca escolar aumentou 20 vezes mais isto também graças à renovação do nosso acervo proporcionada pela verba que foi disponibilizada no âmbito do Escola a Ler e talvez nada melhor do que ouvirmos também o testemunho dos nossos jovens gostaria de vos convidar a ouvirmos o Martim e o Valéry um aluno moldavo que acolhemos há dois anos na nossa escola estes dois alunos estão atualmente no nono ano e portanto já há dois anos que têm o livro à mão nas suas mochilas vamos a ouvi-los então É importante a leitura não é? porque hoje em dia nós vivemos muito à conta das tecnologias e é importante afastarmos um bocadinho desta atmosfera que engloba todo o nosso dia-a-dia começando logo o dia com 10 minutinhos a ler vamos sair conseguir por exemplo nos textos da escola conseguir escrever mais influentemente porque a leitura é fundamental e podemos usar mais no nosso passatempo para além do telemóvel é importante nós fazemos uma leitura já para não falar que enriquece muito o nosso vocabulário mas ajuda-nos a acalmar-nos para as nossas aulas é isso mesmo então na nossa escola é com secreto prazer que confesso que alguns colegas nos abordam e dizem tivemos de confiscar livros hoje na aula porque os alunos teimam em continuar a ler distraídos da aula eu fico secretamente muito satisfeita com essa situação além disso além disso também há alunos que como disse o senhor ministro da educação hoje de manhã gostam de prolongar essa satisfação de ler um livro até ao fim e deixam o seu livro encaixado nas páginas dos manuais escolares e continuam a ler se pensarmos que isto acontecia com os telemóveis ou vai acontecendo claro ainda com os telemóveis creio que temos motivo para nos sentirmos todos orgulhosos nós mediadores da leitura e mesmo já a terminar quais são os nossos projetos para o futuro o futuro que é o presente dar continuidade envolvendo todas as turmas de terceiro ciclo continuar a alargar algumas turmas do ensino secundário temos uma turma de economia este ano muito envolvida nesta dinâmica e turmas de humanidades também gostaríamos de diversificar os instrumentos de recolha de evidências o mural digital este ano em princípio ocorrerá com a ferramenta Flipgrid continuar nesta cultura de proximidade e é importante para nós quando chegarmos ao final do terceiro ano de implementação desta ação gostaríamos de conseguir diligenciar de forma mais sistemática e mais estruturada os impactos que esta dinâmica tem tido na nossa escola gostaria para terminar de agradecer o apoio no terreno da nossa coordenadora interconselhia doutora Helena Duque e agradeço também muito a vossa atenção e espero que tenhamos conseguido contribuir para cimentar uma escola leitora bem-ajam obrigada obrigada a Filmena queria agradecer também à Fátima à semelhança do que aconteceu no primeiro painel não vamos fazer ação de perguntas peço-vos que alguma dúvida que façam chegar à rede de bibliotecas escolares gostaria do que aconteceu